General, para nós é uma honra recebê-lo aqui. Você que representa uma instituição com muita credibilidade do nosso país, Dora, que vem hoje contribuir porque a política é a grande ferramenta de transformação social de uma nação. E a história que o seu esposo tem de vida, de luta, que sempre pregou união, paz, um homem de combate, por decência, por lealdade, muito nos honra no dia de hoje, General Santos Cruz. Aqui no Podemos estão reunidos todos os nossos dirigentes estaduais, nossos deputados estaduais, deputados federais, todo o time que vem construindo esse projeto de reconstrução do Brasil, da qual você vem a somar com muito carinho, com muita decência, com muita hombridade. Ou seja, muito bem-vindo à família Podemos.